Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não se esqueça, já inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos, lembrando que tem um sorteio super bacana que vai acontecer lá para o dia 21 de junho, ok? Tem um sorteio, não é sorteio, é concurso, dane-se, você entendeu muito bem aí, vou deixar o link aqui na descrição certinho, bonitinho para vocês. E hoje não é o último dia do mês, certo? Sábado, dia 30, mas como falei para vocês que eu queria colocar minha leitura, pelo menos ler um livro por mês e o livro deste mês é um livro, é específico, é muito específico, certo? Pode ser que você conheça, pode ser que você não conheça um jogo chamado Magic the Gathering, é um jogo de cartas, muito fantástico, gosto desse jogo, sou muito fã, né? Infelizmente na quarentena agora nós temos aí, não podemos jogar físico, ah, mas tem o Magic Arena, tem o Magic Online, tem o Crocodilo lá, nunca sei falar o nome desse troço, Crocodile, não sei o que lá, odeio qualquer coisa desses gêneros, tá bom? Não gosto, eu gosto de sentar na frente do meu oponente e jogar junto com ele, certo? E esse jogo tem alguns livros, tá? E saiu algumas coleções aqui, esse aqui é o livro número 1, ok? De Origens, certo? Falando um pouco sobre a origem de alguns Planinautas, certo? Para você que conhece o jogo, você vai entender muito bem o que eu estou falando sobre Planinautas. São as cartas um pouco, tem algumas habilidades mais específicas, diferentes, enfim, é mais interessante você conhecer o jogo para depois você ler a história, ou você ler a história e depois vai conhecer o jogo, enfim, seria muito interessante. Então, aqui nós temos algumas origens de alguns Planinautas, né? Como para se transformar em um Planinauto você precisa acender a sua centelha, certo? Então, aqui nós temos o Jace, Liliana, o Gideon, a Nissa e a Chandra, a história de como isso aconteceu, certo? Eu costumo dizer que eles são os Power Rangers, né? Porque cada um tem uma cor específica. O Jace é o branco, a Liliana preto, o Gideon... Não, o Jace é azul, eu já estou confundindo tudo já. O Gideon que é o branco, a Nissa é verde e a Chandra é vermelho. Então, se você pegar as cores do Magic, até no começo aqui tem, ó. Se você pegar as cores do Magic, você consegue ver todas as cores. Então, ó, branco, azul, preto, vermelho e verde. Aí começa de novo, ó, branco, azul, preto, vermelho, verde, branco, azul... Vai se repetindo. Então, os Power Rangers aqui para vocês. É muito legal essa... É uma coleção, né? São vários e vários livros. Eu peguei só a primeira porque é aquela coisa, né? Banca ama fazer aquela trollagem. Primeiro, R$9,99. A segunda, R$19,99. A terceira, R$29,99. A quarta, seu rim. Mais ou menos isso, né? Sem contar que quando chega lá para a 17ª, 18ª, eles param de enviar para a banca e você tem que pedir direto na distribuidora, direto na editora. Aí é para cair o cu da bunda mesmo, né? Porque, pelo amor... Então, está aqui, ó. Magic, tá? Contos de Magic The Gathering. É legal a situação da ilustração, gente. É muito bacana a ilustração. Tem toda a situação com o grande vilão, Nicol Bolas, tá? Olha só essa ilustração. Que bacana. Para você que não conhece o jogo, eu recomendo um canal para você conhecer o jogo chamando Fazendo Nerdice. Fazendo Nerdice do Elba, tá? É muito bom para você que quer conhecer esse jogo, que quer explorar um pouco mais sobre Magic The Gathering. Elba do Fazendo Nerdice. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo certinho para vocês. Então, a minha leitura aqui no mês de maio. Magic The Gathering. Os contos de Magic The Gathering. Origens. Certo? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau.